O adolescente Roque Júnior de Tavares, de 16 anos, abandonou os estudos para trabalhar como reciclador de lixo e ajudar a mãe no sustento da família, em Porto Alegre. Comovida com a história, a Fundação Pão dos Pobres decidiu oferecer uma bolsa de estudos em gastronomia e ajudar o jovem a ser chefe de cozinha. A coordenadora dos cursos profissionalizantes da Fundação Pão dos Pobres, Simone Quadros, diz que uma empresa vai fornecer também meio salário e vale transporte para quando o curso for presencial. Ele vai ser contratado na modalidade jovem aprendiz, explica. Roque Júnior decidiu trabalhar com reciclagem para manter a renda de 150 reais semanais que a mãe, nele, de 44 anos, conseguia no lixão. Trabalho que deixou marcas em ambos. Peguei infecção pulmonar. Eu peguei esses negócios da minha mão e uma bactéria no meu dedo. O médico me proibiu de mexer no lixo, diz a mãe. É um trabalho duro, trabalho de dor todo dia. Dor no corpo, dor da alma de trabalhar na reciclagem, comenta o filho. Espero que tenha gostado do vídeo. A qualquer momento eu estarei de volta. Tchau. 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 Tchau.